Então, nessa ação penal 501-927-2795, depoimento do Sr. Marcelo Rodrigues, é isso, não é? Isso. Sr. Marcelo, o senhor pode puxar o microfone um pouco mais próximo? Isso, excelência. Sr. Marcelo, o senhor foi acusado de um crime aqui nesse processo pelo Ministério Público. Na condição de acusado, o senhor teria, em princípio, direito ao silêncio. Mas consta que o senhor fez um acordo de colaboração, através do qual o senhor renunciou de direito ao silêncio. E se comprometer a dizer apenas a verdade perante a justiça. Isso, exatamente, excelência. Por conta desse acordo, então, eu vou advertir ao senhor que o senhor tem esse compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com ele, o senhor perde os benefícios do seu acordo. Além disso, o senhor responde para o falso testemunho, certo? Certo. Sr. Marcelo, o senhor já foi ouvido em outros processos. Esse é um novo, então eu tenho que reiterar algumas perguntas. Mas eu vou tentar ser sintético e vou pedir para o senhor ser sintético também nas respostas. Perfeito. O senhor trabalhou com o seu irmão, Olívio Rodrigues, para o Grupo Odebrecht? Eu trabalhei para o Grupo Odebrecht, sim, excelência. Com o seu irmão? Com o meu irmão. O senhor trabalhava fisicamente aonde? Fisicamente no endereço da empreendedora. É, isso. Isso era na JR Iaco, o endereço era na Praça Silvão Romero, número 55, conjunto 38. Que período o senhor prestou esse serviço junto com o seu irmão para o Odebrecht? Aproximadamente. De 2006, 2007, desculpa, de 2007 até 2014, 2015. Esse serviço envolvia a movimentação de contas no exterior? Exatamente. Essas contas atendiam o Grupo Odebrecht? Atendiam o Grupo Odebrecht. O senhor movimentava essas contas? Tinha procuração? Eu tinha procuração para assinar pelas contas, no caso. E o senhor movimentava essas contas? Quando eram me solicitados os pagamentos, eu movimentava. Essas contas recebiam créditos de quem? Essas contas, o crédito vinha através da Odebrecht, mas de contas que não eram no nome dela, no caso. Eram outras contas, eram offshore deles, não sei exatamente explicar. Os pagamentos eram feitos para quem? Para as contas, que eram nossas, no caso do Olívio, eu era procurador, eram as contas da Kleinfeld, da Inovation, enfim, o resto. Certo, mas as contas, por exemplo, da Kleinfeld, quando ela era debitada, quem que eram os beneficiários dos pagamentos? Quando era debitada da Kleinfeld? Isso, a Kleinfeld fez uma transferência para uma outra conta, sei lá, Shell Bill. Ah, sim, 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 entendi. Não, os beneficiários, assim, eram nomes de empresas de infraestrutura, sempre eram pessoas jurídicas, a gente não pagava pessoa física. O senhor sabia quem eram os beneficiários? Não. Esses pagamentos feitos através dessas contas Kleinfeld, do Inovation, essas contas controladas pelo senhor Olívio e pelo senhor, isso era contabilizado? Não, não era contabilizado, excelência. Esses pagamentos só se faziam no interesse do Odebrecht ou o senhor e o senhor irmão também atendiam terceiros? Não, era somente no interesse do Odebrecht. A denúncia aqui, em particular, fala de alguns pagamentos feitos pela conta Kleinfeld e Inovation para essa conta Shell Bill. Correto. O senhor chegou a conhecer, na época, ou ter contato, quem era o titular, quem era o controlador dessa conta Shell Bill? Não, excelência. O senhor tinha contato com pessoas do Odebrecht? Com apenas, o meu contato direto era a Angela Palmeira. Angela Palmeira. Isso. Chegou a conhecer o Huberto Silva. Cheguei a conhecer o Huberto Silva. Luiz Eduardo Rocha Soares. Também. Fernando Migliaccio. Conheci também. Maria Lúcia Guimarães. Também conheci, excelência. Isaías Zubiraci. Eu conheci ele uma vez. Foi apresentado uma vez para ele, mas foi a única vez. O senhor e o senhor irmão também cuidavam de pagamentos em espécie aqui no Brasil? Não, pagamentos em espécie não, excelência. Quando o senhor fazia esses pagamentos do grupo Odebrecht para essas contas, o senhor não sabia quem era, esses pagamentos não eram contabilizados, vinham de contas que não estavam em nome do grupo Odebrecht, o senhor não tinha presente o risco de o senhor estar se envolvendo na prática de crimes? Olha, excelência, eu não enxergava como assim que eu estava cometendo um crime. Eu estava, na minha cabeça, passava que eu estava fazendo o melhor por uma empresa, porque eu era subordinado a eles. Acerto. Muito rapidamente. Senhor Marcelo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem. O senhor acabou de afirmar ao juízo que o senhor e o seu irmão não cuidavam de pagamentos no Brasil, só para poder tentar esclarecer. No entanto, nas atividades que os senhores exerciam para o grupo Odebrecht, os senhores se relacionavam com doleiros que faziam pagamentos aqui no Brasil? Não, na verdade, a ordem vinha da empresa, nós pagávamos as contas deles. Deles quem? Dos doleiros. Sim. Só que aí, esse contato dos doleiros era um direto com a Maria Lúcia, ela que resolvia tudo com eles, não só pagava as contas. Resolvia para fazer pagamentos aqui no Brasil? Isso. Certo. E uma outra questão, no endereço da JR Grapo funcionava alguma outra empresa? Na Draft System. Ela também se relacionava com esses pagamentos? Não, não que eu me recorde. Ela era responsável pelos sistemas que eram utilizados para esses pagamentos? Isso, exatamente. Ela era relacionada? Não, não, peraí, como é que é? Ela desenvolvia ou cuidava desses sistemas que eram utilizados para o controle desses pagamentos? O sistema? Isso, o Drauzio, o MyWebDate, ela era responsável por esse sistema? A Odebrecht? Isso. Sim. E quem cuidava desses sistemas para o Odebrecht era a Draft System? Isso, era a Draft System. E funcionava no mesmo endereço que o senhor estava? Exatamente, a princípio, sim. E era um sistema que usava codinomes, criptografia, o senhor tinha conhecimento disso? Exatamente, tinha. E o senhor tinha presente, então, que era algo que era feito às escondidas? Tinha. Porque eu trabalhava com recursos não contabilizados. Tá certo. Muito obrigado, Sr. Marcelo. Estou satisfeito. Sem declaração? Não. Defensores, tem perguntas? Obrigada. Defensa do próprio usado? Alguma coisa que o senhor gostaria de falar, afinal? Não, excelência para mim está tranquilo. Eu acho que tem um vídeo.